Meu Deus, ela tá escalando Deixa eu fechar a porta Que eu tô com medo Gente, eu tô com medo Meu Deus, não quer fechar a porta Nossa, o que que tá acontecendo? Ai, gente Laira, cadê você? Olha o seguinte O que que tá acontecendo? A mamãe sumiu do quarto? Ela não tá mais no quarto? Não Mas você tava dormindo com ela? Sim Sério? E ela não tá mais lá? Olá, Laine, e agora? Sei lá, viu barulhos estranhos Ela falou que a sua mãe não tá mais no quarto Porque ela tá dormindo com ela Sim, ela falou que ela sumiu E de repente eu tô ouvindo um monte de barulho Que tá vindo lá do guarda-roupa É do guarda-roupa Tem mais da minha roupa lá A sua mãe, ela não sei lá Não foi pegar a roupa pra falar ainda Gente, é o seguinte Esse vídeo tá sendo bem aleatório Porque nem eu sei o que tá acontecendo A Laira simplesmente começou a gritar Aí eu falei Da câmera, da câmera, Laine Aí a gente começou a gravar E agora tá um monte de barulho Olha, você ouviu? Sim Você ouviu, Laira? Olá Meu Deus Pera aí Olha, a gente vai ter que ver Tá bom Vai na frente com você, Larissa Você é mais corajosa Eu sou mais corajosa? É, porque você tá com a câmera também, né? Vamos, Laira, me ajuda a abrir essa porta aqui Não Não? Ai, também tá com medo, Larissa Vai, você? Eu? Vai, eu vou tá com o que? Eu vou pegar, sei lá Esse negócio Não, mas eu acho que é a minha mãe Né, Laira? Não tem ninguém aqui, eu acho Ai, meu Deus Ô, Laira, pera aí Oi Quando você levantou da cama A mamãe tava do seu lado? Não Ai, meu Deus Ela deve estar fazendo alguma coisa Ela não deve, então? Gente, se esse vídeo aqui, ó Não, eu vou falar pra vocês, galera Não, pera Se, pera aí, Neném Se esse vídeo for à toa Não vai ser postado Mas, gente, se tiver acontecendo alguma coisa Eu vou postar Ó, Laira, prestou atenção? Ô, produção Mas Quando eu tiver uma bagulha aqui Tem que bater É Rala, Laira Larissa, calma, pelo amor de Deus Vai devagar Ai, eu vou abrir a porta, gente Pera aí, pera aí, pera aí Vem todo mundo, vem Vem, 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 vem Pera aí, pera aí Marissa, eu tô com medo Devagar, né, Laira? Ela não tem Pera aí Vamos ver de onde tá vindo esse barulho Ai, gente, pera aí Cadê a luz? Galera Tá mal Não tá vindo daqui, não Não Pera aí Da onde tá vindo, Laira? Desça Desça a porta Pera aí, pera aí, ó É o seguinte, gente Ai, que medo Larissa O que foi? Você vai abrir ou eu? Ai, meu Deus Eu acho que eu vou abrir, né, Laira? Certeza? Sim Tá, então fica na frente aqui E a Laira vai sair disparada correndo Não, pera, pera Eu vou abrir Vem cá Ai, meu Deus Você viu, Laira? Você viu? Você viu, Laira? Você viu? gente, o que que tá acontecendo? A minha mãe tá batendo Ela tá batendo a cabeça na parede, cara Você não arqueceu? Ela tá ficando doida Você não arqueceu? Ai, meu Deus Ela me deu pra cá Corre, não, isso Peraí Corre, gente Vamos até acontecer alguma coisa com minha mãe Ai, tomara que ela não venha nesse corredor, gente. Eu tô filmando, peraí, peraí. Laira, você viu? Olha que calma, vamos lá? Olha que calma. Ai, olha que calma. Laira, você tá vendo? Olha lá. Gente, o que tá acontecendo com a minha mãe, cara? Cadê uma corda? Pra que corda? Eu preciso amarrar a sua mãe na sua casa. Oh, Laira, você viu? Olha isso que ela tá acontecendo lá. Ai, meu Deus. Gente, eu vou puxar aqui. O que tá acontecendo, Laira? Ela tá falando a luz do corpo, não é? A sua mãe ali. Laira, o que é isso? Gente, peraí, eu vou abrir essa porta de novo, cara. Ela vai ter que amarrar a sua mãe. Vai ter que amarrar a minha mãe e chamar ajuda. É, chamar ajuda. Peraí. Não, eu preciso que a Laira deixe. Olha o que tá acontecendo, Laira. Olha aqui. Olha o que tá acontecendo, Laira. Ai, eu vou puxar. Laira, aí eu preciso mostrar alguma coisa. Cadê meu celular? Laira, o que é isso, Laira? Que risco. Você viu, Laira? Não. Você viu a mamãe? Tava no chão. Ela tava se rastejando no chão, não era... Ela tava com uma... Você viu a cara? Ai! Meu Deus, ela tá escalando. Você viu? Eu vi, Larissa. Ela tá escalando a porta, cara. O que a gente vai fazer agora, Larissa? Pelo amor de Deus. Mãe, calma. O que que tá acontecendo com você, mãe? Mãe, para com isso. Laira, conversa com a mamãe. Mãe! Mãe! Para com isso, mãe! Para com isso! Gente, eu tô nervosa. Eu preciso tentar falar com ela. Larissa! O que foi, Laira? Eu tô com medo. Ela tá raspando aqui ainda. Larissa, não abre essa porta. Eu vou abrir essa porta. Eu preciso falar com ela. Tá louca! Olha o jeito que a sua mãe tá, Larissa. Você quer abrir a porta. Não abre. Tenta conversar. Não. Gente do céu, olha a Laira. Você viu o que ela tá fazendo? Gente, é o seguinte. Vamos ficar trancada nesse quarto. Que estranho. Eu vou esperar acalmar um pouco, tá? A gente vai ter que chamar alguém que faça alguma reza. Peraí, peraí, gente. Olha, é melhor a gente ficar aqui um pouco, Laira. A sua mãe tá estranha. Laira, vamos ficar no quarto um pouco, Laira. Aqui. A sua mãe não tá normal, tá? Eu nunca vi isso. Tá, vamos esperar um pouco. Depois a gente sai. Passou meia hora, galera. Eu acho que uns 40 minutos. E agora eu vou abrir essa porta, gente. Laira, você concorda que eu vou abrir? Sim. Ai, gente. Mas vai devagar. Vem aqui. Eu preciso filmar. Se acontecer alguma coisa, eu tô gravando. Essa já veio da câmera do meu. Gente, quieta. Laira, credo, para de fazer isso que eu fico com medo, Laira. Vamos, então, abrir? Gente. Ai, meu Deus. Eu vou olhar aqui, ó. Não tem nada aqui. Para. O que é isso? Olha ali embaixo, credo. Laira, Laira. Vem cá. Olha a escada ali. Calma. Eu tô... Eu sou muito fobeta. Não, para. O que é isso? Laira. Meu Deus. Quem vai? Vai você. Vai lá junto, Laira. Espera aí. Aqui, nesse quarto, Laira. Laira, sai daqui. Cadê ela? Está aí? O Laine, só olha ali. Laine, ela tá dormindo, Laine. A mamãe, ela tava de cambalhota no chão. Ela tá estranha, viu? Você vai dormir aí, Laira? Eu não vou dormir com vocês. Olha lá. Ela tá estranha, gente. Vocês querem acordar ela? Eu acho melhor. Eu vou acordar. Espera aí. Você viu o bagulho, Laira? Laira, vai lá você acordar. Fala assim, mãe, tá tudo bem? Ai, meu Deus. Vai, Laira. Vai, fala assim, mãe, acorda. Tá tudo bem? Gente, a Laira tá indo devagar, porque ela tá com medo. Vai, Laira. Vai, 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 vai. O que? O que você tá fazendo aí? Você tá dormindo? Laira conta também. O que você tá fazendo aí? Nossa, que horas que é, gente? Três horas da manhã vocês estão acordadas? Mãe... O que você tá fazendo aí? O quê? Três horas da manhã. E por que a Laira não tá dormindo? Ai, eu tô gravando. Por quê? Eu gravei tudo, mãe. Ai, o quê? Só com tanto flash que ela tava dormindo, gente. Não sei o que tá acontecendo. Olha lá. Ai, meu amor, o que que foi? Mãe, o que que aconteceu? O quê? Você tava arrastando sua unha. O quê? Arrastando sua unha na porta. Você sonhava, Tia? Eu tava dormindo com a Laira. Mãe, você... Não, Adriana. Não, sério. Sério, você tava virando cambalhota ali, quase no corredor. Adriana, eu não era você, tá? Eu nem sei virar cambalhota. Adriana, eu não era você, tá? Não, né, Laira? É, você tava assim, escalando a porta. Escalando? Escalando na porta. Ai, gente. Você tava andando pelo chão. Eu não sou sonâmbula. Adriana, eu sonâmbula. Que sonâmbula? Sim. Você tava parecendo eu tava possuída. Adriana. Você... 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 Não. Fazer assim. Ai, gente. Você tava batendo sua cabeça ali. É, Adriana. Verdade. Olha. Ela tava batendo a cabeça no... No armário. Como que ela tava, Laira? Ela tava assim, ó. Batendo a cabeça? É assim, ó. Tá batendo sua cabeça? Gente. Eu não saí da cama. Eu tava dormindo com a Laira. Tem certeza. Eu não sei por que a Laira tá aí. Ô, Laira. Eu não tô entendendo o que ela tá fora. Conta pra mamãe que ela sumiu, né? Marcelo, você sumiu. Sumiu da cama? Sim. Tá do lado. Como que eu vou acreditar nisso? Não? Tem vídeo? Tem vídeo. Eu gravei tudo. Você vai ver no YouTube. Vou postar esse vídeo. Senhor da glória. Sério? Ai, você não. Ai. Tô com medo de mim agora. Sério mesmo que eu fiz tudo isso? Sim. Tudo isso? Ah. E muito mais ainda, né? E muito mais. Adriana, era você não? Não era você. É. Tchau. Tchau.